Brazilian Day Festival de Bridgeport, Connecticut, uma das barraquinhas mais procuradas, é claro, o acarajé delicioso, que tá aqui, trago pelo Gil e pela Linda, esse casal maravilhoso aqui, trabalhando duro aqui hoje, Gil. Demais da conta, mas é muito gostoso, ainda mais vendendo a nossa acarajé da Bahia, e é muito bom, e a festa tá bombando, tá bombando e tá muito bom, maravilhoso, e o ano que vem tem mais. E a Linda, que tá linda, de Bahia, né? Obrigada, obrigada. É um acarajé baiano mesmo, eu sou baiana. Eu sou madrinha de casamento dele, é a baiana mais arretada, a melhor acarajé, gente, vocês não sabem o que vocês perderam, ainda há tempo. Obrigada, Mara. Bom, eu já tive o prazer de experimentar esse acarajé aqui hoje, que tá delicioso mesmo. A baiana tem um segredo? Tem? Ah, tem que descobrir o que a baiana tem, só o negão. É o temperinho baiano, né? A receita, a gente faz o que pode, mas é da Bahia, isso eu garanto, autêntico. E como que é pra você estar aqui representando essa parte cultural do Brasil com a comida? Ah, a gente fica assim, feliz, né? A gente faz mais por prazer, né? Porque a gente gosta, eu adoro comida baiana, as coisas da Bahia, e quase ninguém sabe fazer, então a gente tá representando, é bom, pra representar o país e o estado da gente, né? Eu adoro. Sempre que tem festa, a gente tá. É muito bom. Vocês têm algum lugar, Gil, que vocês trabalham? A gente faz assim, quando chega o verão, a gente faz em casa, quando tem uma festa, as pessoas convidam, a gente faz, quando tem uma festa assim, brasilianê, alguma coisa, festa de rua, né? Essas festas assim, na praia, a gente sempre faz. Mas a gente faz em casa, a gente tem uma garagem que a gente fez uma cozinha, aí a gente sempre faz lá, com os amigos e tal. Qual que é o recado que você deixa pra galera que tá assistindo, Gil? Gente, é muito bom, é glamouroso demais, a gente tá aqui e prestigiar Brasilian Day. A gente tem muito tempo longe do Brasil e é ótimo mesmo. E nossa carajé tá sempre aí, com muito pagode, muito samba, muita composição e é isso mesmo. Na nossa garagem é festa sempre, toda vez que chega um é festa. Abre uma lata de cerveja, já tem um carajézinho, tem um vatapá, um bobó de camarão, tem tudo. Eu tô querendo descobrir aonde que é essa garagem. Vou te dar o endereço agora. Gente, olha, quem quiser contratar você, linda, vai fazer uma festa e quer fazer esse agrado pros convidados brasileiros, eles podem te contratar? Pode, pode ligar pra gente. É, o nosso número é 203-545-9531 ou 732-768-1919. É, a gente faz. A gente faz também, é festa de, todo tipo de festa, inclusive com o DJ. E tudo, desde os doces até o DJ. A gente faz tudo. É, a gente tem quem faz, faz os doces, decoração e tudo. A minha cunhada faz também. Que fantástico. Olha, então é uma equipe completa aqui. Que fantástico. Graças a Deus. Mas mesmo que a gente é muito festeiro. Eu sou festeiro, minha mulher também é festeiro. E... É delícia. Junto, útil, agradável. Não, quer dizer, útil, útil, agradável mesmo, né? Tudo mesmo, claro. Olha, gente, muito obrigada pela participação aqui no Vejo TV. Muito obrigada por esse apoio que vocês estão dando aqui nesse festival brasileiro. Eu acho importantíssimo a participação de vocês, quer dizer, pra manter a tradição brasileira aqui nos Estados Unidos. Obrigado, obrigado. Parabéns pela delícia do Acarajé e sucesso pra vocês. Obrigada. Obrigado, obrigada, gente. É nóis. Prazer.